Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Confusão na cadeia pública de Juína, no norte do estado. Depois de queimar colchões e móveis, alguns presos foram transferidos para Campo Novo dos Parecês. A rebelião começou após tentativas de negociações. Os detentos reivindicavam melhorias no tratamento dado a eles. Os presos atearam fogo em colchões. Foi preciso agentes carcerários e policiais militares subirem na laje, que fique em cima das celas, para apagar as chamas que ameaçavam queimar a delegacia. Segundo alguns agentes, após o falecimento do antigo diretor da cadeia, Odair José, que sofreu um acidente na estrada entre Juárez e Sinop, o comportamento dos detentos mudou. Agora eles estão mais exigentes e agressivos. Balas anti-motim e de borracha foram utilizadas para acalmar os ânimos dos mais exaltados. A rebelião terminou por volta da meia-noite, deixando a cadeia com cinzas e lixo por todos os cantos. Um dos líderes da rebelião ficou ferido na perna e foi encaminhado com os outros detentos ao hospital municipal, para receber atendimento. Durante revista Nas Celas, a polícia se surpreendeu ao encontrar vários papelotes de pasta base, cubos de crack, dinheiro, celulares e muitas armas artesanais. E ali no pátio foi encontrado todo esse material escondido por ali, debaixo da pia, debaixo de vários lugares que eles esconderam. Os detentos mais indisciplinados foram transferidos para o presídio de Campo Novo dos Paricis. São pessoas que vinham liderando aí dentro, né?